Música Oi eu sou o Raider E olha a Kuki está perseguindo meu amigo Vou lá ver Que Kuka malvada Eu tenho uma ideia para derrotar aquele cachorrinho da patrulha canina Galerinha o que tem atrás de mim? Eu vou olhar Um, dois, três e... Ah é a Kuka Corre Eu tenho uma ideia Vou chamar o Boi para me ajudar Boi meu irmão Vem aqui Tu que foi eu vou te ajudar A perseguir as pessoas Vamos perseguir a patrulha canina A patrulha canina é muito fácil de derrotar Vamos derrotar ele Fá Você que pensa A gente que vai te derrotar Continua no próximo episódio de patrulha canina versus Kuka Prá E aí E aí E aí